Vai ter, vai ter, beijar e a minha fracata sabe Doni lá, fiei morizena, ai mamãe é tega-me-tega Os marcones a casarada, dá-me-te-me-se para Doni lá, fiei morizena, ai mamãe é tega-me-tega Os marcones a casarada, dá-me-te-me-te-me-se para Bate, feixaria, bate, o feixaria de la caixa Bate, bate, vai ter, beijar e a minha fracata sabe Bate, feixaria, bate, o feixaria de la caixa Bate, bate, vai ter, beijar e a minha fracata sabe Bate, bate, vai ter, beijar e a minha fracata sabe Bate, 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 vai ter, beijar e a minha fracata sabe Bate, 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 vai ter, beijar e a minha fracata sabe Bate, feixaria, bate, o feixaria de la caixa Bater, bater vai ter peixori É de gente a gata sombria Bater, peixori, a bater O peixori, jacache bater Bater vai ter peixori É de gente a gata sombria Olho, crux, olho, zoque-ni Mir-se, erde-de-ne-te-spi Paz, xicam-me, me embarassi Evandar-te, jo, mi-je-si Olho, crux, olho, zoque-ni Mir-se, erde-de-ne-te-spi Paz, xicam-me, me embarassi Evandar-te, jo, mi-je-si Paz, feit, xicam-me, me embarassi Abaz, obe, xicam-me Paz, e feit, xicam-me, me embarassi Evandar-te, jo, mi-je-si Música Pufu e opo po Se pshetum dënë tasme no Na i pari vale o Shorquia dëndri top Pufu e opo po Se pshetum dënë tasme no Na i pari vale o Shorquia dëndri top Pate peçari abate O peçari cë gaj cëpate Pate maite peçari E dujcët aga tëshami Pate peçari abate O peçari cë gaj cëpate Pate maite peçari E dujcët aga tëshami Música Pate peçari abate O peçari cëgaj cëpate Pate maite peçari E dujcët aga tëshami Pate peçari abate O peçari cëgaj cëpate Pate maite peçari E dujcët aga tëshami Pate peçari cëpate